E aí, vamos tomar uma aqui em Coisada. Embarca do Coisada. Levou. Coisada. Está aqui, cheira de mucunzá. É que eu estava lavando a panela já para levar mucunzá. Hoje vai ter feijoada, mucunzá e panelada. E buchada. Panelada? Sim. Rabada. Vai ter rabada também. É que nós queremos rabada, né? Nós também queremos rabada. Pois vai ter. Vamos beber um verdinho aí para nós. Duas verdinhas. Um verdinho, né? Rapaz, está cheirando as panelas. Esse negócio de Coisada foi que eu não minto. Duas, né? Olha aí. É. Está gelado, está cinzenta. É, está gelado aqui, viu? Se precisar de qualquer coisa pode dizer, viu? Limãozinho para tirar gosto. Está bom, está bom. Pronto. Pode ir, pode ir lá para dentro. Fica a vontade. Fica como nós chamamos. Está bom. Coisa. Oi. Vai querer mais alguma coisa? Só a conta. É, a conta aí. É. Feijoada que está boa. Gostou da rabada? Rapaz, vê se... Dá rabada boa. Já veio isso? Ei, Zé. Ei, nós só bebeu três. Essa daqui foi a nossa negócio. Pois a outra é dele. Oxe. Pronto, aqui vai dar quarenta e cinco, viu? Quarenta e cinco? Quarenta e cinco. Só em cerveja? Só em a rabada. Oxe. Ah, rapaz. Paga aí. Paga aí não. Se você me chamou, você que paga. Não, aqui não tem negócio de fiada aqui não, viu? E como é que não chama eu e não tem? Eu? Posso? Vamos pegar um aqui no bar do Coisado? É que eu pensei que tu tinha dinheiro. Não. Você que convidou, você que paga. Amanhã nós pagamos. O pai mais famoso é o bar do Coisado. Amanhã nós pagamos. Aqui. Mas fiada aqui não tem negócio de fiada. Amanhã nós pagamos. Não, vai pagar agora. Vem fazer um serviço aqui. Chegue. Nós vamos resolver agora. E esse outro ele vai pagar também depois. Chegue agora. Agora você que me chamou. Pula de um por um. Chegue lá. Tu primeiro. Ai, casica do troço. Turma que não serve pra... Não pode ficar fiado de nada aqui. É isso aí a coisa. Mas não é pra coisa rabada não, não. Não. Pode vir. Agora pronto. Aqui não vai ficar fiado não.